Bom dia galera do Youtube Filmando o azulão chegando Rafael está acelerando na alta Filma ele basculhando o caminhão Para vocês verem a manta de polietilena Muita gente não conhece Aquele plástico branco que fica no fundo Aproveitar a oportunidade que eu estou aqui Fazer um videozinho que o povo gosta Esse é meu amigo Bambita Esse é parceirão nosso Vocês vão ver como é que o material sai da caçamba Mas sai fácil É que é a caçambada do meu caminhão E do outro caminhão lá Como é que fica amontoadinho Subir aqui em cima Para os companheiros ver A carreta também Eu tenho essa manta de polietilena E coloquei no truque Para puxar terra Não tem coisa melhor não Olha como é que a terra sai todinha Não fica nada dentro da caçamba Aquela ali que é a verdadeira manta de polietilena Beleza galera Olha já vai ele acelerando Cadinho de terra bom para poder basculhar aqui Bambita é a enxada amolada Isso aí Passa o trator a esteira E deixa o troço alinhado demais Beleza galera Aí sabe trabalhar Esse é nota 10 Aí Teodoro Você que gosta O trator espalhando a terra Beleza galera Vamos fechar o vídeo Para a gente poder ir para casa trabalhar Olha lá Olha aí Vem um outro companheiro lá Agora Olha lá O caminhão dele Não tem a manta de polietilena não A diferença da caçambada do meu Olha aí E a diferença da caçambada dos outros caminhões Olha lá Parece que tem três basculhadas ali Esse aqui é uma só Esse é o famoso Atego 24-25 Vamos ver a diferença da basculhada Da caçambada do Atego e do Alfa Vamos ver a diferença galera É rapaz A caçamba do Alfa levanta mais rápido A caçamba do Alfa levanta mais rápido Acelerando um pouco Aquele sistema da tomada ali Que basculha engrenado É bom demais Você tem quatro velocidades para basculhar Olha como é que agarra a terra lá em cima Meu caminhão já tinha descido a terra todinha Olha Olha como é que fica o montinho mais espalhado Tá vendo Essas tampas guilhotina aí Que é boa demais É um luxo essas tampas aí Beleza galera Um bom dia aí Hoje eu não mandei abraço para ninguém não Porque eu fiz esse vídeo aqui de surpresa E não deu para anotar o nome dos amigos aí não Beleza Um abraço aí Fica com Deus Fica com Deus Obrigado.